Ibiúna, 1968. O 30º Congresso de Estudantes da UNE acontece em plena ditadura militar. Seria um momento de esperança em meio à repressão. Seria. Os militares descobriram o plano e prenderam mais de 700 participantes, jovens estudantes. Entre os presos, José Disseu, Augusto Peta, Franklin Martins e José Genuíno. Ibiúna entrou para a história como o Congresso que não terminou. 45 anos depois, os estudantes voltam a Ibiúna. Agora, a história é outra. Esta volta é com os olhos do futuro. E a geração de Ibiúna, ela tem duas marcas muito importantes. Foi uma geração corajosa que nunca dobrou a cabeça, mesmo com as derrotas. Quando o Congresso foi preso, nós gritamos aonde somos nós e realizamos o Congresso em vários estados. Nós temos hoje o encontro da geração de 68, que é a geração que produziu as principais conquistas políticas e de mudanças sociais no Brasil contemporâneo. Com a geração de 2013, que é a primeira geração que chega aos 18 anos de idade no Brasil, tendo nascido e crescido e se forjado politicamente, inteiramente, dentro da democracia. Essa geração que hoje está na universidade é uma geração que já nasceu no ambiente democrático. E que, por isso, às vezes não consegue ter uma compreensão total do que significava a luta naquele tempo. Então, eu acho que esse encontro de gerações entre os estudantes que lutavam contra o autoritarismo, pela abertura democrática, no espaço em que a repressão era regra, agora se encontra com uma geração onde existe possibilidade de diálogo, onde existe possibilidade de manifestação, onde existe possibilidade de aprofundamento da democracia e de conquistas de mais direitos. Imagina a emoção que a gente sente eu encontrar um companheiro que há 45 anos eu não via. É muito emotivo, é muito difícil. É muito feliz. Você vê aqueles jovens de 21 anos, 22 anos, eles levantaram a nossa bandeira. Nós vencemos, e isso é muito importante que a gente tenha vencido. Não tem muitas etapas ainda para serem vencidas, mas nós vencemos uma primeira etapa. Esse é um ato público de reparação coletiva sobre um congresso que foi interrompido por um momento triste que a gente vivia no nosso país, que era a ditadura militar. Então, homenagear esses heróis do passado é também resgatar a chama que ainda segue viva dentro das entidades estudantis e principalmente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Que a Comissão, na verdade, o trabalho seja capaz de, ao final, produzir que as Forças Armadas Brasileiras peçam desculpas formalmente ao país por terem se levantado contra a Constituição, deposto o presidente, imposto o regime estatorial, um regime de terror de Estado que tenha torturado, que tenha perseguido, que tenha exilado, que tenha matado. Naquele ano, Guilherme Ribas, presidente da UFES, foi um dos responsabilizados pelo congresso de Ibioma. Hoje, Dalmo recebe o diploma anistiando o seu irmão. Fomos um dos quatro responsáveis pela realização do 30º congresso. Foi o José Dirceu, o Vladimir Palmeira, Luiz Gonzaga Travasso e o Antônio Guilherme Ribeiro Ribas. A terceira prisão dele não ocorreu porque ele estava em combate na guerrilha do Araguaia. Na época da ditadura, tudo era difícil, tudo era proibido. E hoje, eu fico tão feliz em saber que estamos vivendo numa democracia, na liberdade, porque o ser humano não pode viver num regime de ditadura. Leopoldo transformou a dor da tortura em musical, filme e livro. É fundamental que eles tenham decidido fazer o congresso justamente em Ibiúna, né? Pra resgatar a memória da luta, do movimento, a memória da nossa luta, que é a mesma. Apenas se dava em condições um pouco mais difíceis. Eu acho assim um ato muito importante porque as lutas estudantis, né? Do passado, elas que, é claro, mudaram a história praticamente do nosso país. E é um monumento assim que é uma homenagem a toda a luta que se faz pela justiça, pelas liberdades e que continua, que nunca vai ter fim. É uma homenagem que a OEE presta a esses jovens de 68, hoje sessentões, né? E que é uma homenagem muito importante porque não só no sentido da gente ser homenageado, mas no sentido também do reconhecimento de uma luta que se desenvolvia na época e que os jovens de hoje estão continuando a desenvolver pra que o Brasil seja um país soberano, democrático, justo, pra que a gente chegue um dia à sociedade socialista. Que a gente se orgulha muito, que a gente tem muito apreço e que serve, nos serve de inspiração pra gente manter vivos os nossos sonhos e pra manter vivo a nossa responsabilidade com a construção do nosso Brasil. Está aberto o 11º Congresso da União Estadual dos Estudantes. Sejam bem-vindos à Emperúna! 45 anos depois, a gente está aqui pra relembrar um momento que faz parte da história do movimento estudantil e que faz parte da sua história. O que é que significa pra você? Emoção, lembranças dos companheiros, das companheiras, particularmente daqueles que deram a vida pra que nós, hoje, estejamos aqui em democracia e liberdade. A gente está aqui em nosso site, hoje, hoje, agora, hoje, hoje, hoje... Hoje, hoje, hoje... Hoje, 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 hoje...